Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, meio ambiente e clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência, então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like e, se puder, faça sua colaboração, o link já está na descrição. Bom, hoje eu vou abordar uma curiosidade. Camarão, que muitos de vocês devem gostar de algum prato, um pastelzinho de camarão. Hum, que delícia, não? Mas é verdade que o camarão tem merda na cabeça? Hum, vamos conferir agora mesmo. Bom, para analisar isso, nós temos que estudar um pouquinho da anatomia do camarão. Lembrando que o camarão está dentro do filo crustácea e dentro da classezinha malacostraca. é um decápodo, da ordem decápoda, mas enfim, aí dá para pegar toda a classificação, artrópodo, crustáceo, malacostraca, decápodo e assim vai, desde a parte de classe, subclasse, ordem, subfilo, filo e assim vai. Mas o interessante aqui, o foco aqui é justamente para esclarecer para todos vocês se realmente ele tem ou não a merdinha na cabeça. Bom, para isso vamos analisar a parte interna. Mas antes, só falando aqui, que ele tem cinco pares de patas, os periópodos e os pleópodos. Os pleópodos, aqui onde eu estou passando o cursor, tem a função para natação. E aqui, função, né, os periópodos, função para andar. Lembrando que esse animal se alimenta de restos orgânicos, né, por isso que tem que saber muito bem a origem e é um dos grandes precursores, né, um grande precursor de alergias. Por essa imagem, né, da anatomia externa, não dá para ainda chegar a uma conclusão. Lembrando, aqui a parte do cefalotórax, né, a cabeça unida com o abdômen, né, e aqui mais para trás, os segmentos abdominais. Lembrando que a gente tem o camarão rosa, o camarão cinza, o camarão branco, e também a parte do pitú, que é um camarãozinho de água doce, não é? Um camarãozinho de água doce. A outra coisa para ser citada é o seguinte, que é o que a gente vai ver aqui agora, é a parte interna. E aí que a gente vai chegar na conclusão, né, na parte interna. Vamos lá. Então, quando a gente pega aqui a parte interna, olha só, vou ampliar aqui um pouquinho a imagem. Aqui é bem semelhante. Eu peguei a parte do pitufêmia, né, olha só o que está em cima aqui, né, na parte de cima, a parte dorsal, né, do dorso do animal. E olha o que está na parte de baixo. Ora, então na parte de baixo, você tem um cordão nervoso ventral, lembrando aqui que é uma fêmea, então ela tem o ovário. Esse animal tem um sistema desistivo completo, né, boca, ânus, tá aqui o ânusinho desse animal. Lembrando, deixa eu colocar aqui a imagem anterior, apesar que pode pegar dessa daí também, mas vou pegar dessa anterior, o que é que tem. Esse animal tem os urópodes, né, e um telson. Essa estrutura aqui, que vulgarmente chama de dileque, quando ele abre isso daqui, é justamente para ele poder se locomover melhor para trás, né. Então, e tem um telson, né, a parte, a direção e etc. Mas quando a gente analisa, na realidade, a parte do dorso desse animal, você tem o que? Um coração, um ósseo, no caso, se for a fêmea, é bem semelhante às outras espécies também, aqui o esqueminha, você tem o ovário e a parte cardíaca junto com o cérebro. Então, o que que tá acontecendo nessa imagem aí? Na realidade, o certo é falar, ah, o camarão ele tem o coração na cabeça. É errado falar, ah, o camarão tem merda na cabeça. Aliás, não só o o coração, como também, deixa eu expandir aqui, não só o coração, mas como vocês podem ver aqui, fala estômago, né. Mas não só o coração, como também o sistema digestivo desse crustáceo se localiza na cabeça. Então, nós temos aí o hepatopâncreas, que é um sistema glandular, que tem funções de fígado, de pâncreas e também de estômago, que tá localizado dentro do cefalotórax, que é a região do corpo dos crustáceos, dos aracnídeos, formada pela fusão da cabeça e do tórax. Lembrando que a anatomia do camarão se caracteriza por esse corpinho semi-transparente, né, com esse abdômen flexível. Uma outra curiosidade a ser citada, são essas antenas, né, são essas antenas. Por quê? Ah, porque quando a gente fala desse filo, né, o filo dos artrópodes, juntamente com outros animais, como os insetos, em relação a esse filo, a gente pode citar que todos possuem um sistema nervoso, com esses glânglios cerebrais bem desenvolvidos, por isso, o órgão de sentidos fica na cabeça. Popularmente, as pessoas chamam isso tudo de antena, uma coisa popular. E outro órgão localizado na cabeça é o coração. Então, esse cefalotórax, ele possui uma única peça, que é essa peça que vocês estão vendo melhor aqui, né, esse cefalotórax. E, além disso, além disso, esse animal, ele é coberto, né, o que é aquela casquinha do camarão? Que muita gente gosta de comer o camarão frito, né, ele é formado por quitina, né, quitina, que dá aquele estalinho quando frita, e esses animais sofrem mudas, né, sofrem mudas, tá certo? Essas duas primeiras antenas, elas têm tanto função tátil, né, como também função olfativa, né, função olfativa. Tem um par de mandíbulas, no qual se abre pela boca, lembrando que eles se alimentam de pequeninas partículas orgânicas, né, dois pares de maxilas que vão trabalhar para a mastigação. Das maxilas, tem três maxilípedes, que são estruturas que colaboram para segurar e manipular o alimento, levando isso até a mandíbula. Uma outra coisa, é que nas extremidades do cefalotórax, como a gente pode notar aí, né, ele tem esses cinco pares de patas, que são os periópodes, né, os periópodes, e o segundo par, ele é mais desenvolvido, né, ele é mais desenvolvido. Além disso, tem os pleópodos, né, os pleópodos, chamados também de pleópodês, né, aí é o termo mais correto, né, estou tentando ser o mais didático possível para todos vocês, e serve especificamente para se locomover na água, como eu falei, nadar, né, e também para a incubação dos ovos deixados das fêmeas. No último par de antenas, há a formação de um leque caudal, né, que por sua especificação garante a locomoção mais rápida desse animal para trás, que é justamente isso daqui, né. Aqui está a antena gigantona, e aqui está justamente esse lequezinho, que é o uropodes, né, o uropodes. Além disso, além disso, alguns dos órgãos presentes no camarão são, nós temos, como vocês podem ver, na parte da anatomia interna, nós temos aí, já falei do hepatopâncreas, né, que são as glândulas digestivas, que vão trabalhar para o armazenamento de substâncias de reserva, mas tem parte de estômago, gônulas, coração, hepatopâncreas, e o conjunto, né, boca, ânus, né. Quanto à circulação, assim como na maioria das artrópodes, é aberta, o sangue flui pelo corpo através de lacunas, né. E além disso, alguns têm hemocianina, né, que é um pigmento respiratório, né. O aparelho reprodutor nos marca, é constituído por um par de testículos, sacos espermáticos, glândulas androgênicas, enquanto que nas fêmeas, olha só que bacana que eu vou citar, elas apresentam apenas dois ovários e dois ovidutos. A respiração do camarão branquial, suas brancas ficam em duas sériesinhas localizadas em ambas as laterais do cefalotórax, e a partir dessas brancas que há excreção da amônia, né. Uma outra forma de regular desse animal, forma de regulação, são as glândulas antenais que regulam a concentração de água e íons dentro do corpo. E a maior curiosidade é que os camarões se comunicam através de emissão de bolhas de ar, algo que somente eles entendem entre si. Então é muito bacana, esclarecendo a duvidazinha. Então quando você está lá descascando o camarãozinho, né, quando você está lá descascando o camarãozinho, às vezes até o descascado, ele vem com isso, né. Aí as pessoas falam assim, ah, eu estou tirando o cocô do coração. Então propriamente dito, não é isso, você está retirando isso daqui, ó. A parte do intestino e a parte de baixo, que você também tira, é um cordãozinho nervoso. Está certo? Está ok aí? Então, esclarecendo a dúvida, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz. Muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar bastante o vídeo, principalmente este vídeo que eu fiz agora, a respeito dessa curiosidade. O camarão tem um cocô, tem merda na cabeça? Na realidade, não é isso. Bom, forte abraço, fique na paz, se cuidem e muito obrigado. 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 Obrigado.